Um aliado foi eliminado Essas armas se alimentam de fúria E eu tenho isso A deficiência aos deles A vida É bem complicada Um inimigo foi eliminado Agora só resta o fim Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Descanse em paz Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado 2 na cabeça Pode vir Se não der pra fugir, é melhor meter bala Espero que tenha trazido armas Sempre guardo uma bala pra mim Só pra garantir Isso acaba aqui Meu travessado Eu sempre entendei a vida Mas nunca pensei O inimigo foi eliminado Neutralizado Sua equipe destruiu uma torre Sempre perdi Sempre perdi Sempre perdi Nada dói tanto Pra viver uma coisa que eu não perdi Quero encerro a lei Quero encerro a lei Sua equipe destruiu uma torre Um aliado foi eliminado Quem foi inimiga O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Sua torre foi destruída O inimigo foi eliminado Minha esposa é uma morda viva Minha esposa é uma morda viva Mas tudo bem Posso amar a parte viva Que jogou Mas tudo bem É talvez Neste Pasca Quero Ajoelho! Vós tiros sobrevivem! Lúcio espontáculo! Lúcio espontáculo! Lúcio espontáculo! O maleado foi eliminado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?